JIGPLAY 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 RUMOR Por isso que eu falei que é talvez, é RUMOR Não teremos uma Nintendo Direct em junho de 2020 Ah Diego, mas teve? Tava agendado? Não, né? A gente tem o costume da Nintendo sempre lançar uma Mega Nintendo Direct em junho Que era justamente na semana da E3 A Nintendo deixou de fazer evento de palco há muito tempo na E3 e ela transmitiu uma Nintendo Direct Então a expectativa nossa era, beleza, não vai ter E3, não vai ter evento físico Tudo bem, a Nintendo estava se programando pra poder fazer o evento físico dela Lembra que tinham rumores que o foco da E3 seria sobre Mario, né? A comemoração de 30 anos, né? 30 anos, 15 anos, sei lá, não lembro mais Do Mario, que ia ter o Super Mario All-Stars, que ia ter o Super Mario 3D World Deluxe Edition Ia ter o novo Paper Mario Então os rumores indicam que a Nintendo ia focar fisicamente em Mario Sobretudo por causa do Super Mario All-Stars Que pra quem não sabe, viria o Super Mario 64 remasterizado Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy Tudo remasterizado numa coletânea, né? Não rolou Mas beleza, tranquilo, não vai ter físico Vamos pro digital, né? Será que o digital já é normalmente algo que já acontece Mas pelo visto, também o digital não vai ter Aquele evento que a Nintendo está preparando digitalmente Ela não vai conseguir preparar E por que isso? Vamos tentar entender, né? Aqui tá a notícia, o rumor vem do Zippo O Zippo é um leaker, ou seja, um cara que vaza informação Que já acertou algumas coisas Entre elas, a Direct do Animal Crossing Ele falou lá que ia ter a data e acertou, né? Então o Zippo afirma que a Nintendo não vai Não vai transmitir uma Nintendo Direct em junho No mesmo mês que teve o consumimento da E3 O motivo disso é porque a Nintendo está Totalmente despreparada para trabalhar de casa A equipe da Nintendo A Nintendo em si como empresa Ela não tinha preparo Pra poder deixar os seus funcionários Trabalhando de casa Isso seria um dos grandes motivos De ela não conseguir preparar Essa Direct para junho Essa grande Direct para junho, tá? Fazer essa apresentação E o Zippo também disse que Várias Story Party e Indies Também não conseguiram Manter ali o seu calendário A sua agenda Devido ao Corona Devido ao trabalho de casa Devido a todos os empecilhos Que o Corona Vírus Vem colocando na nossa realidade hoje De convivência, né? Então, somando A Nintendo não estando com preparo Pra poder Trabalhar de casa E produzir tudo que ela queria produzir No tempo que ela poderia produzir E fazer a apresentação Para junho Também temos as partes De terceiras e Indies Que também não vão conseguir Cumprir com o prazo Ou gravar Ou alguma coisa assim Pra poder ter uma apresentação Para o próximo Direct Que seria em junho, tá? Bom, galera Basicamente é isso Deixa eu ver aqui Ah, sim Tem mais uma informaçãozinha Que é Não tendo a Direct em junho Quer dizer que A Nintendo Provavelmente Ela vai começar a trabalhar Daqui pra frente Com anúncios mais picados Igual ela fez Com a update De Summoner Maker 2 E de Animal Crossing New Horizons Então pode ser que a gente veja Talvez mini-Directs Como aconteceu Recentemente A última Direct Ou anúncios picados Saiu a atualização Summoner Maker 2 A Nintendo vai lançar No Twitter No YouTube E em todas as suas redes Essa informação Entendeu? Então Pode ser que As coisas comecem A mudar um pouco De figura De acordo Como a gente estava Acostumado O Corona está fazendo Isso com tudo E realmente A gente está Numa fase Bem complicada Tudo está mudando O mundo como a gente conhece Ele não é mais o mesmo E ele vai Durante bastante tempo Não ser mais o mesmo Então isso já afetou A indústria de games De diversas formas Gamescom cancelado É 3 cancelado Todos os grandes eventos Torneios Campeonatos Que acumulavam gente No mesmo espaço Ou seja Tinha uma aglomeração De pessoas Foram canceladas Basicamente até o final do ano Tem eventos ainda De novembro e dezembro Que não foram cancelados Mas foram cancelados A gente viu que Algumas agendas de jogos Foram também ali Atrapalhadas Então esse ano Vai ser um ano atípico Então a gente tem que se acostumar Com esse novo método Não só da nossa vida A gente ficar em casa O máximo que a gente puder A gente respeitar a quarentena Estar sempre lavando a mão Utilizar álcool gel Quando estiver na rua Usar máscara Para poder ir na rua Tudo isso Que é para a gente Preservar a nossa saúde E dos demais A gente também vai ter Que se acostumar Numa nova esquema De como vai funcionar O mercado de games Que a gente gosta tanto Então Não vai dar Provavelmente De acordo com esse rumor E eu acredito Que isso seja real Porque faz sentido É uma coisa que faz sentido Não ter esse direct de junho E vamos ver como é que vai ser A Nintendo deve lançar As informações picotadinhas Na Twitter E vamos ver Instagram e Youtube E vamos ver se ela Se pronuncia oficialmente Referente a isso Às vezes ela pode Chegar e falar Olha só Gente Tivemos um problema Aqui Tudo que estava planejado Não vamos conseguir lançar Do jeito que a gente planejou Mas a gente tem aí Um calendário Que a gente vai cumprir Mas não do jeito Que a gente imaginava antes Eu acredito que a Nintendo Possa fazer um negócio desse Beleza galera Então essa aí É a notícia Que eu tinha para trazer para vocês Não vou me enrolar Muito mais aqui não Então Nintendo Direct Em junho Provavelmente Não vai rolar O que você acha sobre isso Comenta aqui embaixo Não esqueça de ver o último vídeo Que eu lancei aqui Que foi o gameplay De Street of Rage 4 Tá sensacional Galera Tá muito legal mesmo E o jogo tá incrível Eu devo fazer live Talvez hoje Ou amanhã Não sei se hoje Porque eu já lancei o gameplay Vou lançar esse vídeo em seguida E aí o Youtube Não consegue lidar muito Com vários vídeos num dia Ele não recomenda tudo Então Não sei Como é que eu vou fazer A série de Donkey Kong Não acabou Eu vou continuar fazendo aqui Até zerar Para a gente arrecadar dinheiro Para a Cufa E lembrando que As lives continuam E tem uma live já marcada Para o dia 2 Que é sábado As 16 horas As 16 horas Ou as 14 Eu acho que é 16 horas Eu vou botar no Twitter Essa já tá fixa Porque a gente tá com um projeto Aqui que veio do canal Minicastle Sábado O dia inteiro E domingo o dia inteiro Vão ter streamings Arrecadando dinheiro também Como eu já tava fazendo isso Eles me chamaram Eu falei Beleza Já tô fazendo É só eu participar lá É só eu entrar E falar Beleza Eu tô com dinheiro arrecadado Aqui no PicPay Da última live que eu fiz Que foi de moving out Dá uma olhadinha aqui Na live Deixa eu dar uma olhadinha Quanto que foi Esse dinheiro ainda tá aqui retido Porque Eu não Passei ainda Porque não foi uma quantidade Muito grande de dinheiro Eu já posso começar Uma próxima live Com esse valor Porque incentiva a galera A votar Ih calma Dinheiro Calma dinheiro A galera tava vendo no offline Aqui ó 90 reais Que a gente tem aqui no PicPay Esses 90 reais Uma hora vai focar Se não focar já deu pra ver né 90 reais Esses 90 reais Eu vou Eu vou deixar mantido aqui E na próxima live Eu vou arrecadar mais E a gente transfere Pra Cufa A gente já transferiu mais de Mil reais nessa ação Pra quem não conhece A Cufa é a central única das favelas Eles tão arrecadando dinheiro Eles tem uma área lá no PicPay Que você pode transferir dinheiro Então eu tô fazendo a live toda Todas as lives que eu tô fazendo Desde então Eu tô arrecadando dinheiro no PicPay Eu peço pro pessoal Ao invés de eu votar No Superchat Ou votar É Doar no Superchat Ou doar No 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 Virar membro Alguma coisa assim Qualquer tipo de doação Doe no PicPay Né Eu configurei meu PicPay Pra aparecer o nome da pessoa E a mensagem que ela manda Né Porque quando você doa no PicPay Você pode colocar Uma mensagem Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Uma doação aqui ó O Dani Bu falou Ninjala Boa noite Diego Tamo junto Foi da live que eu fiz de Ninjala Ó Tá vendo E essa mensagem Aparece na tela na live Porque eu configurei O PicPay Junto com a live Com o Streamlabs Pra poder aparecer Então você Na hora de você doar Ao invés de você doar No Superchat Você quer doar Ajudar o canal Vamos ajudar Essa instituição Você doa pra mim No PicPay Seu nome e seu comentário Aparece na tela E depois eu vou E transfiro tudo Pra Cufa Né Que tá dando moral Lá pra galera Que é de comunidade carente E tá sofrendo mais ainda Com esse lance Do Corona Beleza Já doamos mais de mil reais Todas as prestações de contas Dessas doações e transferências Estão na aba comunidade Aqui do canal No Twitter E também eu boto No Stories do Instagram Mas certo mesmo É YouTube e Twitter Tranquilo galera Então é isso aí Recadinho que eu tinha pra dar Espero que vocês tenham curtido Compartilha com todo mundo Te encontro aqui nas lives Todas as lives A gente vai receber Essa doação Para ajudar os outros Beleza E já tem uma live fixa Que é 16 horas Tenho certeza que é 16 horas Aqui no canal A gente vai continuar A série Donkey Kong Beleza Até o próximo vídeo galera Valeu Fui